Essa ampliação vai nos permitir atender outros casos das situações de saúde da população marandense. E hoje a gente se sente muito feliz porque a gente sabe que é o anseio da população, especialmente o anseio da população da área Itaquibacanga, pela reforma, pela inauguração, pela ampliação desse hospital. E é muito gratificante hoje a gente passar por esse momento, ver a história acontecer.